Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra você tá voltando aí a utilizar qualquer outro WhatsApp modificado, tá? Esse método aqui é 100% funcional Se pra você, você não tá conseguindo utilizar nenhum outro WhatsApp modificado, tá? Tem um jeito sim, tá? E eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Então assiste esse vídeo até o final pra você entender o passo a passo, tá? Eu também vou tirar algumas dúvidas aí O pessoal tá perguntando muito E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Então eu já peço a você já pra deixar o like aí, já pra fortalecer o canal Se você não for inscrito, se inscreva Não esqueça de ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Assim como esse, aqui no canal Então vamos lá pessoal Vou tá mostrando pra vocês aqui um passo a passo Pra você tá utilizando qualquer outro WhatsApp modificado, tá? Talvez o vídeo vai ficar longo Mas preste bastante atenção E você vai conseguir utilizar aí o seu GB, WhatsApp Plus Qualquer outro WhatsApp modificado, aero, enfim Esses WhatsApps que estão com bug aí temporário Que não dá pra utilizar Tem um método aqui que eu vou te mostrar E vai dar certo sim, tá? Você vai precisar de outro celular, tá? Só pra tirar uma foto só Eu vou te mostrar já como é que faz E o seu celular principal que você já tem aí, né? O seu WhatsApp modificado Qualquer outro WhatsApp, tá? Esse daqui é o meu oficial Meu celular, tá? Aí eu peguei esse celular aqui só pra me dar de exemplo pra vocês A gente vai precisar desse celular aqui só pra tirar uma foto Rapidão, beleza? Então vamos lá então pessoal Eu tenho aqui o WhatsApp oficial, tá? Eu não coloquei o número ainda pra mostrar pra vocês Eu vou até sair daqui, ó E aqui eu tenho um WhatsApp e ou, tá? Eu quero colocar o meu número aqui, tá? E não tá dando, tá? Vou tentar aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui o que que aparece E pode aparecer pra vocês também Eu vou só borrar o número aí Vou clicar aqui pra avançar Ó, e tá aparecendo essa mensagem aqui, ó Eu não consigo utilizar Nenhum outro WhatsApp modificado com esse número aqui, tá? Mas tem uma solução, tem um jeito pra isso Vou sair daqui, ó Deixar aqui, tá? Você vai precisar baixar esse outro aplicativo aqui, ó Tá? Um aplicativo de dividir tela do celular Que você vai precisar dividir a tela do celular Pra tá fazendo esse método aqui É bem simples, tá? É bem rapidão Pra você tá utilizando o seu número aí no seu WhatsApp modificado Não funcionou Mas agora com esse método vai dar certo Eu vou colocar um número meu oficial aqui, ó No WhatsApp oficial, tá? Você vai baixar o WhatsApp oficial E vai colocar o seu número aí Aquele número que não deu certo Eu vou colocar aqui, ó Vamos lá Vou colocar ele aqui Permitir aqui Permitir Vou pular aqui Clicar aqui em pular Pular Pra andar mais rápido aqui Eu vou colocar aqui só o WhatsApp Vou clicar aqui em avançar Vou pular Não vou colocar nada de chave aqui, não Deixar dessa forma aí Pronto, galera Eu coloquei meu número aqui, tá? No WhatsApp oficial Mas porém eu quero utilizar o WhatsApp GB O WhatsApp Plus O Pro Qualquer outro WhatsApp modificado Com esse número não tá dando certo E agora vai dar certo, beleza? O que você vai fazer? Você vai abrir aqui o... O seu WhatsApp modificado Deixa nessa janela aqui, beleza? Vou clicar... Não, vou clicar aqui Concordar e continuar, tá? A gente vai deixar nessa parte aqui, beleza? Vai sair daqui A gente vai abrir agora o nosso WhatsApp O oficial Que a gente vai colocar lá Vai clicar aqui nos três pontinhos Vai vir aqui, ó Aparelhos conectados Você vai clicar aqui nessa opção Vai abrir essa janela aqui, tá? O que você vai fazer? Agora você vai dividir a tela do seu celular Deixando nessa janela aí, ó No meu caso Eu vou dividir a tela aqui do meu celular Dividir a tela Aí agora aqui nessa parte de baixo aqui Eu vou abrir o meu WhatsApp, tá? O que eu vou fazer? Eu vou preparar o meu outro celular aqui Pra me tirar uma foto Do QR Code Que vai aparecer aqui, ó Nesse... No meu WhatsApp Vou clicar aqui nos três pontinhos Aqui, ó Conectar aparelho Bem rapidão Eu vou preparar logo a câmera desse celular aqui, ó E eu vou apontar pra cá Pra me tirar a foto, tá? Vou ligar logo a câmera aqui, ó Fazer aqui o passo a passo junto com vocês Vou clicar aqui, ó Conectar aparelho Quando eu clico aqui Vai abrir o QR Code E eu venho aqui rapidão E tiro uma foto, ó Tirei a foto Tem que ser ligeiro Já vou abrir na minha câmera aqui Deixar o QR Code aberto Aí venho nessa outra parte de cima aqui, ó Conectar aparelho É no WhatsApp oficial Vou colocar minha digital aqui Tem que ser ligeiro Coloquei minha digital Aí abriu a câmera aqui, ó Aí eu vou pegar E vou escanear aquele código rapidão aqui Nesse outro celular aqui, ó Tá vendo, ó Vou escanear aqui Vou escanear Bora, bora, bora Bora, vai Mudou o código Não, mudou não Deu certo Deu tempo, ó Tá vendo? Conectou Não sei se dá pra ver Tá conectando aí Tá? Eu utilizei isso aqui Só pra tirar a foto Tá carregando tudo certinho aí Apareceu a mensagem aqui No meu outro WhatsApp Tá carregando, tá? Esse aqui é o WhatsApp oficial E esse aqui é o WhatsApp modificado, tá? Que eu coloquei como exemplo aqui O WhatsApp Eu vou sair daqui, ó E vou abrir aqui o meu IO Tá aqui, ó Eu tô utilizando agora o WhatsApp modificado Vou sair daqui Agora eu venho aqui no WhatsApp oficial Tá vendo? Tá conectado aqui Eu vou deixar sempre conectado aqui Eu não vou sair, tá? Tá aqui meu WhatsApp oficial Esse número agora Tá aqui também espelhado Aqui no IO WhatsApp Vou clicar aqui nos três pontinhos Pra mostrar pra vocês, ó IO Mods Tá? Tem as opções aqui Pra você personalizar Semelhante sair com qualquer outro WhatsApp modificado Que você tenha aí, tá? Tem vários vídeos aqui no canal De WhatsApps modificados WhatsApp GB WhatsApp Plus Aero Enfim Vários Vai dar certo em qualquer outro WhatsApp modificado, tá? Vou tirar uma dúvida da galera O pessoal tá perguntando Como é que faz Pra postar status, tá? Infelizmente Você não consegue postar aqui Escrever alguma coisa Nada Você apenas consegue Colocar vídeo Vai clicar aqui, ó Nessa tesourinha aí Vai vir na sua galeria Aí você vai escolher o vídeo Daí você posta, tá? Mas se você quiser postar texto Você tem que vir no WhatsApp Oficial que você tem aí Pra postar no status Aí você Posta aí o texto Faz da forma que você Achar melhor Beleza, tá? Aí depois de algum Mais ou menos Uma hora Meia hora Se você quiser desinstalar O WhatsApp oficial Você desinstala, tá? E esse aqui vai ficar funcionando Perfeitamente Pra você não ficar com Dois WhatsApp aí Duplicado no seu celular Vou deixar aí embaixo Na descrição do vídeo Alguns WhatsApp modificados Atualizados, tá? Pra você tá baixando Pra você tá utilizando Esse método também Vou deixar também Na descrição do vídeo Esse aplicativo aqui Pra duplicar a tela, tá? O meu celular Já tem essa função nativa Mas alguns celulares não tem Você baixa Esse aplicativo aqui, tá? Eu espero que tenham tirado Todas as dúvidas de vocês Comenta aqui embaixo Se deu certo pra você Se você tem alguma dúvida Pergunta aí, tá? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí Pra fortalecer o canal Não esqueça de se inscrever E de ativar o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Assim como esse Aqui no canal Valeu E até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau